E para dar apoio a mulheres que precisam de apoio no exterior, existe o Ligue 180 Internacional. O canal pode ajudar a diminuir o número de sequestros de crianças brasileiras. A maioria das vezes, quando as mulheres mantêm uma relação, vão ter, se apaixonam por um estrangeiro, e vão morar fora, elas vão com a ilusão de que vão viver no paraíso. E a maioria das vezes, elas terminam sofrendo violência, muitas vezes elas terminam sofrendo exploração. No 180, a ligação é gratuita para que ela possa ter informação, fazer a denúncia, receber as orientações aqui do Brasil. Então, nós temos trabalhado especificamente nessa linha.